Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada O DJ Azevedo, vai te passar visão Esse é DJ Niquini, caralho, só lança bui Vai, vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão Esse é DJ Niquini, caralho, só lança bui Vai, vai te passar visão Ó que eu tenho pra tu, ó que eu tenho pra tu Se ajoelha no chão e toma, 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 toma coça de peru Toma coça de piru Toma coça de piru Toma coça de piru No FC Bar, tem puta pra todo lado No MM Point tem puta pra todo lado Desce com a boca na minha piroca Jogando a buceta pra cima e pra baixo Desce com a boca na minha piroca Jogando a buceta pra cima e pra baixo Desce com a boca na minha piroca Jogando a buceta pra cima e pra baixo Desce com a boca na minha piroca Desce com a boca na minha piroca Jogando a buceta pra cima e pra baixo O DJ Azevedo Vai te passar visão Esse é o DJ de Kini Caralho, só lança bui Vai te passar visão Caralho, só lança bui Vai te passar visão Esse é o DJ de Kini Caralho, só lança bui Vai te passar visão Caralho, só lança bui Essa é a tropa dos fluxos